Fala galera, beleza? Estamos aqui de novo com o Fabinho. Fala aí, Fabinho. Eee, coisa boa. Aí sim, Renanzinho. O que tem de serviço aí? Eu vou terminar de colher aqui, mano, enquanto você pega o feno aí. O Renan, peraí, peraí, que eu tenho uma coisa mais legal do que eu tá recolhendo o feno aqui agora. Será que a gente vai fazer? Não, na verdade, a vez eu fazer o feno, essa gameplay a gente vai estar indo lá buscar o implemento. Que a gente tava em dúvida na última gameplay, a gente acabou comprando ela aqui agora, né, Renan? Aham, isso daí. Mas é o de feno quadrado ou aquele de recolher? O que recolhe o feno redondo. Ah, tem, 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 tem. Tá ligado, recolhedor? Eu vou colhendo aqui então, beleza? Tá, você vai colhendo ali então. Nossa, tem bastante ainda. Olha, o tamanho do terreno é gigantesco, né? Tem que terminar de colher isso aqui, Renan. Pois é, tem muito. Tá, ô, Renan, a gente tava em dúvida na última gameplay, a gente não sabia qual implemento comprava pra recolher o fardo, né, cara? Então. Mas, pelo que a galera falou aí, o Renan, ela disse que é o Ursus T-127 o modelo desse recolhedor. E que eu te falei que era aquele um? Então, eu acabei comprando, cara, só que eu não testei ainda, eu vou tá pegando do T-6 pra não buscar ele. Será que aguenta? Aguenta, né? Pega lá, pega lá. Aguenta de boa sim, é leve, né? Não é pesado, não. Tá, vamos lá buscar então. Só que eu não sei se a gente vai estocar esse feno, ou seja, vamos vender. Acho que vamos estocar primeiro, né? Vamos guardar tudo, depois vamos vender. Acho que vamos, vamos estocar depois, né, e ver o que faz, né? Porque... Sim, só que, ô, em que lugar que a gente vai estocar isso daí? Então, velho, aí que tá, mano. Onde que estoca isso, velho? Aí você já me pegou. Pois é, porque eu só sei onde é que vende, tá ligado? Bom, peraí, Renan, a gente pode tá deixando, sabe aonde? Sabe o... Esse galpãozão maior que a gente tem aqui atrás, onde eu passei? Lá onde a gente tá colhendo? É pior, velho. Tipo, não dentro, mas no lado. No lado serve. Então, é que lá dentro, pra gente estocar ele lá dentro, a gente teria que colocar um por um. Vai dar trabalho demais. Eu tava pensando em a gente pegar e deixar ele na chuva ali mesmo, porque não vai afetar nada. Porque farm é farm, você sabe, né? É, não, física pra quê, né? Física pra quê? Então não vai afetar se deixar ele no tempo, pegar chuva, alguma coisa. É, eu acho que se deixar ele não faz mal, não. Então, vamos fazer isso, então. Então, é... Se eu não me engano, a gente pagou vinte e poucos mil nesse implemento. Logo eu vou confirmar aqui, Renan, só deixa eu chegar aqui. Aham. Aqui, então, ó. Deixa eu só ver quantos mil que a gente pagou aqui, Renan. Tecnologia de fardos. É, exato. Vinte e quatro mil euros, Renan, esse implemento. Deixa eu aqui, eu vou lá descarregar já. Ó. Cara, parece que ele é pra recolher o redondo. Tomara, hein, Renan? Mas acho que é assim. É, é assim, eu já usei. Eu falei pra você, lembra? Ah, vamos testar lá, então. Eu vou colocar aqui no trator. Peraí, então. Eita. Será que é a mesma, Renan? Tô com medo, né, Renan? Eu vou... Pode pôr ali no Mercedes ali, ô Fabinho? O... A coletadeira? Você fala o grão? Não, o grão. É isso mesmo. Sim, pega lá, pega lá. Eu já deixei o Mercedes ali por causa disso, Renan. Aham, então beleza. Eu vou despejar ali e me encher o fio. Tá, eu vou tá levando já esse implemento. Aí... Cara, ô, eu tava pensando. Por que você não deixa a coletadeira no... Com o funcionário colhendo? E você vai fazendo feno? Ah, você que sabe, mano. Sei lá, é... Não, é a minha opinião. Você que sabe. Eu acho que ia render mais serviço, tá ligado? Porque o Cisco não conseguiu entrar no server. O Dudu também tá dando erro de conexão. É, porque você vai tá recolhendo, né? E aí tem pouco, né? Tá, tá, eu vou fazer isso. Você que sabe... Você que eu... Vou falar o tema de... 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 Descarregar aqui, eu vou pegar o... Beleza. Eu tenho que ver, Renan, quanto que é a capacidade. Quantos fardos que vai servir nesse implemento, cara. Eu não cheguei a ver isso. Se eu não me engano, é seis. Se eu não me engano. Seis? Eu acho que... Mas não tinha um outro lá aqui a mais? Não, aqui lá é o quadrado, tá ligado? Mas esse daqui só... Só seis? É, é. Você vai ver. Eu acho que é só seis, mano. Se eu não me engano, é só seis. Eu aperto o B pra usar, né? É, isso aí. Ah, beleza. Ah, é bem simples. É só apertar o B, então vai usar esse implemento, né? É, esses troncos aqui tá foda, hein, Fabinho. Eita, tá complicado, né, Renanzinho? Mano, eu tô achando um funcionário pra fazer merda aqui. Não foi. Será? Não foi. Peraí, vou começar a recolher agora aqui, então, Renan. Vamos ver se vai funcionar. Peraí. Vou deixar ali, eu fico de olho no funcionário. Tá, eu tenho que ir aqui do lado, ó. O trator aqui do lado. Daí eu vou pra frente. Ah, é automático. Ele já recolha sozinho, ó. Não precisa apertar nada, Renan. Não, não, não. É que nem o quadrado. Você vai passando... Ah, cara. Que da hora. É só sair andando, então, né? Aham. Tipo, eu posso ir na própria câmera de dentro também, mas andar de fora fica mais legal, ó. Olha que massa. Olha, eles vão indo pra trás, Renan. Olha que da hora. Aham. Vai, vai, vai. Tudo automático, mano. Você é louco. Olha que tecnologia, hein. A tecnologia é nossa senhora, velho. Tá louco, mano. Antigamente, a arma no braço, né, filho? O cara chega no meio da roça, lá. Ei, coisa boa. Você é louco, cachorra. Oi, tipo, eu posso recolher correndo. Eu posso ter um trator muito rápido que ele recolhe. Aham, ele recolhe. Cara, vai render quando a gente tiver aqueles outros fênios, Renan. Porque aquele lá não precisa ficar parando, ó. É bem mais rápido. Aê, ó. Pera aí, Renan. Aqui tem um fardo que foi para lá embaixo. Como é que você foi para lá? Rolou para lá, rapaz? Você é louco? Quem empurrou ele? Olha aqui. Não sei, viu? Para aqui, né? Perto da sede. Oxi. Qual o vento que levou ele? Pode ser. Deixa o vento me levar. Então leva eu. As ideias. Oi, o seu madruga. Cadê ele hoje? Ah, sei lá. Ele levou muita porrada da dona Florinda, tá ligado? E ele tá descansando. Eita, pega. Aí complica, hein. Eu apertei o O aqui, eu apertei o B junto, entrou na loja. Fiz nessa sala. Na loja? É, eu fui apertar o O. Pera aí, Renan. Desculpa, interromper, mas encheu aqui. Encheu? Encheu. E deu, serviu oito fardos em cima. Oito? E agora? Como é que vai fazer agora? Se não me engano, ele é que nem o quadrado. Você chega no lugar e aperta ele, ele fica empilhado. Se não me engano... Eu não lembro se é X ou V, né? Não lembro. Não, eu não lembro. Não lembro também. Quer covejo aí? Ah, não. É O. É O. Da hora, mano. Olha lá que da hora. É igual ao quadrado mesmo. Eu vou encostar ele bem na parede, Lau. Quer ver, ó? É, só tem cuidado pra não fazer merda aí. Só foi você falar, cara. Vai derrubar tudo aí. Vai não, vai não. Relaxa. Pera aí. Vamos no resinho aqui. Vamos ir na manhã, Renanzinho. Na manhã tudo é possível, cara. Eu acho. É, tá certo, né? Mas é muito ruim você tá parando com esse negócio, velho. Qual tecla aqui é? Será que é V? Pra soltar? É, acho que é X, não é? Não, X voltou. Fechou de novo. Eita. Ah, será que não é duas vezes N, ó? Eu acho que é o O. Sei lá, velho. Pera aí. Vamos erguer aqui de novo, então. Já vamos descobrir. Eu não lembro agora qual que é. Você é a louca. É o O. Exato, é o O. É. Daí eu aperto o X, ele vai... O X não. Qual que era? O O, novamente, ele vai fechar. Ah, entendi agora. É tudo letra O, Renan. É, a única coisa que é o B é pra abrir esse negócio aqui, ó. Pra tá recolhendo. Ah, então tô ligado. Não, na verdade você ativa ele pra recolher ele. Pô, mas vai encher de fardo, cara. Vai, ô. Dá muito fardo. Nossa, vai dar muito. Caramba, esse aqui... Tomara que valha a pena vender. Se fosse o quadrado, era rapidinho, velho. Mas tem que tá parando, tá ligado? Pra fazer, né? Aham. É complicado. Mas dá hora essa máquina, velho. Eu gostei. Curtiu. É a única coisa que... Demora muito ficar parando. Isso é verdade, Renanzinho. Olha o Renan fazendo os fenos ali, galera. Show de bola, né? Você é louco, hein? Logo eu tô com 3 mil, hein? Será? Opa. Vamos encher essa conta então, rapaz. Tô com 2.520 nesse vídeo agora. Quanto? 2.520. Inscritos? Aham. Ô, louco, Renanzinho. Aí sim, hein? Esse vídeo vai sair de segunda, numa segunda. Você também tá gravando então, né, Renan? Pra galera que não sabe. Beleza, cara. O canal Renan Gamer? Você é louco, tá com ele. As meninas chegam a puxar Guaraná lá pro Renan no canal dele. Não, é a Diesel. Mas tá precisando de Diesel. Ah, é a Diesel? Você tá faltando a Diesel aqui. Mas tá caro esse Diesel, mano. Ô, Fabi. Tá muito caro. Já tem menos de Meitank aqui no trator, velho. O que você andou fazendo? Ô, louco. Nada. Oxi. Estão roubando o Diesel da nossa fazenda então, velho. Foi o Sisko. O Sisko é o ladrão da fazenda. Alô. Tem que xingar ele. Você é louco, rapaz. Ó, o Sisko, ele vai... Olha, olha, olha. Ele já vai vir até xingar, né? É, Sisko. Só falar no Sisko. Sim, boa? E aí? Não, mas nós tava falando. Foi o Sisko que ele que roubou. Tudo sou eu agora. Tudo modinho de roupa. Agora sou eu. É, tudo... Oxi, você... Tudo que acontece aqui é a culpa do Sisko, velho. É, tudo o Sisko. Se o trator pegar fogo, foi o Sisko. O carinho de saber. Trator fundiu o motor, foi o Sisko, mano. Foi tudo ele que fez. Foi o Sisko. Se queimar uma... Uma vela da saveira ou foi o Sisko? Não foi do Sisko. É, culpa é do Sisko. Ô, Sisko. Ninguém mandou o Sisko roubar o nosso trator. Eu tô... Eu tô vendo o seu irmão aqui, mano. Seu irmão? É, ué. Eu tô recolhendo o seu irmão aqui, velho. Só que ele tá no chão caindo, coitado. Cisco de pára. É, ué. Ô, Sisko de pára no chão, Renanzinho. Então, mano. Eu tô pegando o meu irmão dele aqui, ó. Coitado, mano. Vocês não prestam mesmo? Ele tá sendo enrolado aqui, velho. Sem telefone. Vai ser vendido lá pra... Opa! Esqueci de fechar aqui. Aí, ó. Tem que fechar o implemento, senão não recolhe, Renan. É, meu irmão conversando aqui no fundo com o telefone. Valeu, tá certo. Opa! É, mas eu faço parte, mano. Não tem como. Não sei. Parou em vídeo, mano. Pois, velho. O mundo não é um grande abuso, Renan. Nossa, a gente postou, galera. Pra quem não viu, é... Ontem aí no canal, um vídeo especial de mil vídeos aqui no canal Coise Gamer, rapaziada. Vale a pena vocês conferirem aí. A gente até jogou um cara dentro de uma valeta com carrinho de mão, mano. Tá hardcore esse vídeo. Vale a pena vocês verem. Aqui não fala carrinho de mão. Como é que vocês falam aí? Fala carrinho de mão, mas nós falamos o apelido de carriola. Carriola? É, nós chamamos de carriola. Então, lá no Paraná, onde eu morar. Ah, vai lá aí, Toledo. Todo mundo fala com a gente não, sei lá. Não vai pedir muito não, mas você tá com aquele trator de Josh na frente aí? Eu, com o FL? É. Podia retirar esse galho ali do meio ali, que eu vou ter que pegar a colhedeira lá. Cara, peraí. Só deixa eu pegar mais um feno aqui. Peraí então. Deixa eu apertar aqui o... Vamos lá. Será que não é finalista aqui? Calma aí, que eu tenho que ir ali pegar o... Qual que é que ele tira, Renan? Aí, ele tá no meio do trigo, hein. Peraí, só uma pergunta. O cara morreu? O que que tá? Ah, no meio do trigo. Oxe, como que você vai fazer isso lá? Não sei. Não foi funcionário, velho. Não tem corpo. Funcionário burro, cara. Corpo, hein? Não tem corpo, velho. É o funcionário. Falei que o funcionário ia fazer coisa caquinha, hein, mano. Falei. Sempre, sempre. Vai bater o funcionário, é meu primo. É o primo do Cisco, mano. Aí, vou... Eu vou demitir o seu primo. Pá, merda. Mas é uma merda, Renan. Eu vou demitir o seu. Aí, o Fabinho, olha. É como sempre o Fabinho antes de pegar no pau. Sai fora, rapaz. Deixa eu recolher aqui, vai. As ideias do Renan. Tá, vamos deixar aqui agora, então. Eu vou fazer essa parte aqui, velho. Porque eu tô vendo que esse vagabundo, ele vai fazer isso aqui. Como é que é o nome dele? Vagabundense. Vagabundense. Então tá. Coisa boa. Tá, cara, mas vai dar uma trabalheira recolher tudo isso aqui, Renanzinho? Caramba, mano. A mão no G20, cara. Olha, ó. Tá acabado. Deixa eu... Vou pegar aqui, né? Fazer uma... Um corte aqui. Se não, eu tô vendo que o funcionário vai fazer caquinha aqui, né? Sempre, né, cara? Sempre o funcionário, Renan. Mas faz parte, né, mano? Ó o Feno, ó. Ó, eu também faço caquinha. Subindo em cima do Feno ali, ó. Eita. É culpa do Fabinho, velho. Ele que tem que recolher isso daí. Culpa minha? É culpa sua. Não, culpa sua. Culpa sua. Mas aí, como é que vai o cavoco lá, Fabinho? Tá cavocando ainda, rapaz. Tá indo, tá indo. Tá cavocando. Tá tranquilo. Daqui a pouco tá na China. Tá na China. Ué, nossa, a Saveiro tem que levar lá na motocenção, Renan. Mano, você faz 20 anos que você falou que ia levar essa peledeira. Não levei ainda. Não levei ainda. É, não é que arrebentar uma correia e não andar mais. Aí depois você vai levar, né? Eita, pega isso que vai dar uma trabalheira. Ó, Renan, não sei você, cara, mas eu já vou finalizar meu vídeo aqui. Eu também. Porque, mano, vai dar uma cerveceira do caramba finalizar esses fenos, rapaz. Tem muito feno, Renan. Tem muito que recolher. Pois é, então hoje a gente, como é que posso falar, recolheu e estocou os fenos aqui, né, Renan? Aham, tá certo. Estamos estocando os fenos e terminando a nossa colheita, galera. Quero muito agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui. É nóis, tamo junto. Ô, Cisca, quer uma dar um abração aí pra galera? Um abraço, galera. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto, hein, Renan? Manda um abração também pra galera aqui do meu canal. Tamo junto aí, galera. Deixa o like aí, compartilha o vídeo aí. E tamo junto. É, mas rapaziada, então esse tema é muito obrigado que assistiu até aqui. É isso aí, aquele abraço. Fique com Deus. Valeu, família Crazy Gamer. Tamo junto. Fui. É isso aí, galera. Vamos ficar com o vídeo por aqui também. E deixa um recado aí, família. Bom, é nóis, galera. Brincadão que assistiu até aí, então. Vídeo do Renan. Tamo junto. É, hashtag caboca, né, Fabi? Tá certo? E... Oxi. Quer falar alguma coisa aí, Cisca? Você sabe qual é o carro mais rápido do Cisca? Não, é o Cisca. Não. É o Uno de firma. Não. Não, não é a escada. Falou, galera. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.